Ele tem uma mecânica boa, né, cara? O mais absurdo. Ah, ele treina mais o style, velho. Ô, na minha tela eu me postei. Tu bateu? É, eu tava te xingando até. Deixa eu ver. Eu tava te xingando por isso. O que aconteceu? O que? O que? Tu bateu na bola, velho. Tu bateu, cara. Que porra é essa? Tu bateu na bola, velho.